Minigame Aí acertei porra Vai 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 acerta o caralho aí Vai da bom, vai da bom Minigame E fala qual foi Sejam bem-vindos ao meu canal E aqui quem fala é o God Vou aqui lhes trazer um jogo que ficou grátis No Steam por um curto período De tempo, é claro, mas deu pra aproveitar bastante E aqui eu lhes trago uma pequena parte Desse aproveitamento Cuja esteve com participação da live do Nappa Aí que é um colega meu de bastante tempo Conheci no VRChat E espero que vocês curtam mesmo desse tipo De gameplay aí Que não é muito direta somente a mim E... É... Pô, nessa né E o cara que vocês chamam Atitude, véi? Não, é tédio, Atitude É, né? Um tal de Nappa Só falta ignorância, mano Caraboca, piada Me deixa meu nome Me deixa, caralho Por que que eu saí num lugar totalmente longe de todo mundo? Eu não estou gostando E caralho, eu tô emplantação de minimal, véi Mano, tem um porco, mano Tem um porco que durasse O que que eu faço aqui? Eu me escondi no armário Eu saí do armário Hum... Tava na hora Já tava na hora Meu coração tá batendo Mano... Mano... Eu só quero saber... Mano, o cara tá aqui perto, véi Mano, o cara passou por mim igual um tarado aqui Mano... A gente não se encontra, não? Algum dia Algum dia Algum dia Véi, Mexinho não tá baixando direito, véi Eita Ziguezague, mano Ziguezague, mano Mano, eu não quero descer 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 Ligar todos os geradores Aí depois tem que abrir porta e fugir Se você for o último Tem um altapão espalhado pelo mapa Pra você fugir Tira Socorro Caralho, mano Só tô errando essa marca do gerador, véi Caralho, mano Cês tão falando pra vocês Eu falo, meu Mano, tá morrendo Eu morrei Eu morrei Eu morrei Eita brilho Eita brilho Eita brilho Puta, explodiu Quando explode a pessoa sabe que você tá aí, tá? Que? Não, tu tá ferindo aqui na minha frente Ai, meu, meu Ai, meu, meu Ai, meu Deus, peguei Ai, ai, ai Não Sai, sai, sai O Igor, o Igor, o Igor. Ah, não, véi. Ih, caralho, foi pego. Você pegou alguém. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, pegou alguém que não fui eu. Que não fui eu. Filho da... Filho da... Filho da... Meu bibispia. Ai, puta que... Ai, não, 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 sai. Sai, sai, demônio. Sai, demônio. Ah, mano, sai daqui, velho. Eu não consigo nem ativar o negócio. Ah, mano, eu tô... Eu tô errando demais, véi. Não, 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 agora eu vou fazer certo. Mentira, eu menti, eu menti, menti. Ah, salva aí, salva aí. Salva os amigos aí, parça. Salva os amigos. Vai lá, Tom. Salva os caras aí, viado. Você não tá fazendo gerador, porra. Eu vou deixar eu morrer, véi. Eu vou procurar o seu... Eu vou salvar, vou salvar, vou salvar você. Vou salvar você, segura aí. Segura aí, segura aí. Ah, segura aí. Tá conseguindo, tá conseguindo. Tô conseguindo. Tô pegando o jeito de novo. Nossa, mano. Vamos que vamos. Aí, ó. Tem o que aconteceu comigo, ó. Virou sabonete. Segura aí. Puta merda. Caralho, mano. Tô pegando cinco gerador ainda, véi. Calma aí, calma aí. Sim, velho. Eu não tô conseguindo. Ih, caralho. Todo se fodeu. Aliciador mereceu. Mereceu. Olha isso aí, velho. Tem mó cara de mecânico, mano. Agora a skin tá certo. Mano, eu não consigo... Eu não consigo nem achar os... Achei... Ah, mano. Errei aqui, mano. Me distraí, me distraí de novo. Puta que pariu. Vem cá. Eu sou saco de pancada. Eu sou feito de quê? Caraca, meu irmão. Que susto, velho. Surgiu bem na hora que eu te soltei, velho. Mano, você tá muito... Morrei. Virei... Tu é a ser picadinho? Tu é. Atrás de ti, cabrô. Azar de ti. Quem morreu já? Claro. Futo morreu. Sempre é um negócio que se ferra. No filme ou no jogo. Tá de negar um filme ou no jogo. Tá de negar um filme ou no jogo. Me pega não, filho da puta. Ai, meu Deus. Me pegou. Alguém me dá cover. Olha, mano. O cara... Leva a aranha, pô. Não, 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 não. Continua, continua. Vai, 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 vai. Continua, continua. Vai lá, vai lá. Que você consegue, caralho. Vai, vai, caralho. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Ah, mano. Falta um pouquinho pra me salvar. Vou salvar, vou salvar. Você aguenta aí. Aguenta aí que eu salvo, hein. Pode deixar. Eu não falava não. Ele já ia morrer. Já saí, já saí. Já saí, já saí. Saí lá, então... Surpresa. Pô, tô quase meio que investe agora aqui. Mano, não sei onde tá você. Você sabe... Ah, então dei. Tô quase, tô quase, tô quase, tô quase, tô quase, tô quase, tô quase. Foi, 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 foi. Boa, 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 boa. O problema é que agora ele nem sabe onde você tá. É, é. É assim. Tá todo descafumblado aqui, cara. Ai, morri. Ai, morri. Ai, que medo. Que medo. Aham. Não. Oh, meu Deus. Segurei, segurei. Tô ativando o outro aqui já. Ai, ele vai me encaixar. Tem aí, tem aí, tem aí. Tem agora, hein. Aham. Encaixou, mas... Nossa, mas já pegou? Puta lá, pabela da puta! Tu cando Sim p Vai corre dele, cê corre dele, com o que eu faço. Ai, tô... Corre dele... Tô... Tô indo aí, tô indo aí. Lá? Tô indo aí. Tô indo, veio, 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 veio. E o Napa pendurado, vai virar varal. Não consegue, vai Napa, concentra, concentra. Não consigo mais. Eu não consigo, não consigo. Ele me achou. Nada de mais. Vai. Bota o pé em você, bota tudo em você, vambora. Me larga. Me larga, caralho. Me larga, porra. Me larga, é só velhinho, caralho. Me larga, caralho, é só velhinho. Nossa, velhinho tá se encerrando lá, tá virando assado. Caralho, mano. Nossa. Filho da puta. Ih, Napa, ele tá indo aí. Caralho, eu não vou. Morri, morri. Morri. Virei, virei, catequinho. Morri, já era. Virei, catequinho. Ele ganhou. Caralho, mano. Não, mas eu entendi agora, mano. Você pega aquela maletinha branca e tenta desmontar tudo esse bagulho. Começa a ver um cara. Começa a ver um cara. Olha. 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 Não vou nem falar nada aí, porque o Napa aqui tá de monstro, velho. Calma aí. Calma aí. Ai, caralho. Me revelei. Afora-se, mano. Afora-se, afora-se. Ali, ó. Ele tá aqui na frente, ó. Ah, não. É ele mesmo, ó. Ali, ó. Tá vendo? Não me pega, viado. Não me pega, caralho. Não me pega. Fica aqui, fica aqui. Não me pega, caralho. Não me pega. É, que eu espirrói, velho. Ui, pulei. Não me pega, viado, não me pega. Desiste de mim. Caralho, mano. Perdi de vista. Cá! Ai meu Deus! Sai, sair! Sai, sair! Corre, Corre! Corre, mulher! Ai meu Deus do Céu! Ai meu Deus Do Céu! Vamos morrer, caro! Tá maluco, tá maluco. Corre chicote, miado. Vai finge que tem a lolha ali na tua frente, vai. Olha lá, ó. Robinho Barrichella. Não vai cá, filho da puta! Sai daqui, miado! Sai daqui! Desgraçado, mano! O bicho me desconcentrou! Agora o viado vai vir pra cá. Mas o que que ele tá aqui, velho? Sai, sai, some, some, some! Ele tá aqui! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai, corre! Ai, corre! Ai, corre! Sai que ele tá pegando fogo! Sai que ele tá pegando fogo! Ai, meu Deus! Nossa, tô ouvindo! Tô ouvindo! Ai! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Cristo! Pega ele! Não pega eu! Pega ele! Não, 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 não! Não deixa! Não deixa! Não, não! Ai, ai! Cara, tem que reparar a bagaça tudo de novo, velho! Não, não, não! Não, não! Não! Pum, caralho! Nossa, mano! Tô muito bom! Tô muito bom! Tô muito bom! Tô muito bom! Ai! Fui falar cedo, né? Mano! Mano, o Napa te pegou! Como o filho da mãe! Mano! 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 O Napa tava que nem um trevas! O que tá aí, mano? Sai! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Aí, ó! Mano! Se eu fui um geradoteco! O que é isso aí? Totem! Será que que isso vai? Ah, é um prêmio! O prêmio é sua morte! Ó lá! Mil, velho! Mil! Mil de que, velho? Não, de... Dinheiro que você vai ganhar mais! Ah, tá! Aquela merda vermelha lá, né? Isso! Aí, ó! Quebra esse bagulho aí, ó! O Vieira tá me esperando! Totem! Volta! Eu não vou votar nada, meu velho! Você tá ouvindo, não? Ah, você não tá ouvindo, não! Ah, o coração é o bicho quando tá perto? Acho que sim! Tá perto demais! Tá perto demais! Ui, 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 ui! Nossa, tá cansado! O bicho tava aqui, viado! Eu acafundi! Eu acafundi o filho da puta! Como que foi isso? Eu vi outro filho da puta! Eu vi o filho da puta errado, velho! Splash! Morri! Morri! Tá, morri! Dá, morrer! Vá! Verdeia peça! Da, da, da... Tchau, tchau.